Fray Mui que cuidava o meu caminho. Chile de Sena não sabe o que me conta como é o período de quest'oração. Igui da Gheciani Me son nasciu kisuta a stucami Su miace que manti stu curro pí E a regue la menjiu cu caregí I cun da gheciani Su diasta ciaparruta a tuchetti I cun fiti go fetu de latín E comangio trenette e menestrui Ma sa ti sta cacciando su barcún Ti vedi che a Madonna da paixún I cun fiti go fetu de latín Ma se proprio fan ammenu di nuca I cun da gheciani Credeme poche volte o cento gente Non me muciungo troppo facilmente Ma quando ho visto case a picune I cun da gheciani 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 E cun da gheciani E cun da gheciani I cun da gheciani A Viva Gatô e na Bela Seicento Ela andava veloce e forte do vento Vecunto um pastor e era como a Leandeta Cinque minuti me la subito feta Prima vez digo, mas tem que me faço Comiço a desuma, mas eu juro sui traço Vendo soda, les chives e savon E le palanque ne faço ibagun Cheio supo o porto com a motocicleta Com polegrinhas, passeta e pageta Guaño imúgio na monela, sento E me vem cuero que tava seicento Lascio a máquina davante a una porta Me crata un subito a rio a descortas Posso giú lá, indo na via larga Pena giú le giú me frega na targa Arriba i tedeschi verbot e verchure Ela aprofita fafeu o tapeto Me chuga benzina, passa a leggera Quina prurita mica na mesa Dentão me rosige a marmita Vá com pé caixa, truiva me é com xinga E treo com casa, cruscote e pistuinha Restou qualche toco, lhe dou marcha a pé O metto intacorbi o porto strassé Hey! 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 Obrigado. 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 O visio de riso e de enganhos me son arruinou, que na vida cia-ciá. Me credevo que palanque, anch'io que faro o casito. Eu não pensava que era o grande direito, que se vê o comandante. A me escreveva memória com razão. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 e na vida, e na vida, e na vida, e na vida, e na vida. Chi ne resta sulla sevia, scuse su un pigel a me, te se sente solo a seia, se ti canti pei pigel, a lua di ritorni, stella, che bella compagnia. A lua mi tecer costella, 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 che bella compagnia. 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 Maria, a nossa história, a não lhe é confinada, te vejo bem te, eu sei que é você, Maria. Ai voto e basta só um sguardo, ai voto e ti, não ti, não é que é. Ai voto e tempo de riguardo, ai voto e depois, ti, não é que é. Eu sei que você teve um amante, mas de uma dona teve também, eu tive um remorso, não convém. E hoje, eu tenho mudado tanto para estampar, para não morrer, a não se sabe onde vai e o vem. Oh, Maria, você é sempre bela como o seu Maria, a nossa história, a não lhe é confinada, Te vejo bem te, eu sei que é você, Maria. O tempo passa e anche i recordi, restam só você e eu. I giorni verdes ormai são mortos, de que ormai não é meu cio. Tinha notificação, se eu me arraço, mino me arraço que eu já me, Pocai carece e nem te insulti. E eu me capi o que eu tenho coragem, penso ao domão, Porque ormai se eu me inveja, mas não há de ti. Oh, Maria, você é sempre bela como o seu Maria, A nossa história, a não lhe é confinada, Te vejo bem, te vejo bem, eu sei que é você, Maria. O Maria, eu sei que é você, Maria. Maria, eu sei que aí, Maria. O Maria, eu sei que — A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL SURI 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 QUA PI BELLA QUANTE COSSE CHE VOI DIR MENTRA MACCHINA LARANCA E NICI UNDEPE SENTIR MA CIA VEJA STURIELLA DE LUGA SENSA GAIBUGUE VUESHI PUNTA PE DO CAJU QUE INVECE DEN BAJU A VEMOLLE NA BELLA MASCA OGNY CUURBOL E RESATU OGNY CRUGIN VATICUE PERCHÉ CHIPPE MONTEMO SEGUE VACUM E SEXPRE E LA CHIPPE YAMIA DEN TEMBLO TU TI PAJU BATIZE DU MA TUR LA NERRE BIT BUJASQUE E SON ROCK E PAQUESI DEPOI LITUCA QUE PUESI ALLEA LUA DA SEIA QUAND A LUGA COMENSA A CHENTAR E DU MAJU BATAM PUN QUALQUE VEJA E AL ANTER ENA CUNY SABRILA Música MONTEMO MONTEMO SA TUTTI SEGRETI DE MIJEDE POU VIENEMO SEGUE VACUME SEGUE VACUME SEGUE VACUME FALAMOUR SEGUE VACUME FALAMOUR SEGUE VACUME Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.